Música Então gente, tudo bem? É... Que é o professor Rui E nós estamos de novo para mais uma aula de cálculo 3, tá? Nós tivemos um meeting ao vivo essa semana E nele nós fizemos vários exercícios, vários exemplos Para tentar fixar bem o que a gente viu até agora, tá? Então a gente fez uma aula sobre funções vetoriais Fizemos uma aula sobre as funções de várias variáveis que a gente vai trabalhar Só que até agora nós não trouxemos o cálculo diferencial para a disciplina de cálculo Nas funções de várias variáveis É claro que lá nas funções vetoriais a gente já trabalhou com diferenças, com derivadas e com integrais Mas agora nós vamos trazer de fato a ideia do cálculo diferencial para as funções de várias variáveis, tá? Então não dá para falar de cálculo de derivada, perdão, sem falar de limite Então nós vamos falar a definição, começar pela definição de limite de uma função de várias variáveis, tá? Então nós dizemos que o limite de uma função de duas variáveis, f de x e y Quando o x e y vai para x e y zero É ele, se existir um, se dado qualquer y positivo que você escolher Existir um delta tal que ao tomar, sempre que eu tomar o ponto x e y Perto do y zero e x zero com essa distância y Ou com essa distância delta, perdão Eu vou ter sempre a função assumindo valores próximos E y próximos do L Na distância y, tá? E aqui, vocês vão me perdoar, aqui é L, tá? Perdão Então A definição é um pouco catastrófica no sentido de que nós temos muitas variáveis Mas eu vou fazer um desenho para ver se vocês entendem melhor, tá? Então eu vou Ações da página Eu vou inserir uma página Deixa eu só voltar aqui para Botar aqui o L Então como era que a gente fazia Eu vou tentar fazer um comparativo entre funções variáveis e funções variáveis Só para ver como era Como era nas funções de uma variável só Nós tínhamos um desenho aqui Eu botava o domínio x aqui e o contradomínio y aqui, tá? E aí eu pegava, eu dizia que Tá aqui uma função Eu dizia que o limite era L Marcava o L lá No ponto A, por exemplo, se para todo o Epson que eu pegasse Se para todo o Epson que eu pegasse aqui L mais Epson, L menos Epson, existisse um delta, eu cravaria esse delta aqui, eu cravaria esse delta aqui Eu vou marcar esse intervalo e vou marcar esse intervalo laranja Então eu vou ter que conseguir exibir um delta, tal que para todos os pontos do intervalo que eu fiz aqui, de amplitude delta As imagens desse ponto vão estar sempre dentro daquele intervalo L mais Epson Então isso era em uma variável e a gente fazia assim, olha L é o limite Da função Quando o x tende a A Se dado um Epson Um Epson maior que zero Existir um delta maior que zero Tal que Se eu tomar o x dentro desse intervalo aí Tá? E o x não é A Eu consigo botar todo mundo Dentro daquele intervalo L menos L Epson e L mais Epson Tá? Então essa é a definição em uma variável No caso de mais de uma variável, a gente não vai desenhar A função assim, porque o gráfico em três dimensões eu não vou conseguir desenhar muito bem Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o domínio O domínio tá aqui Tá aqui o domínio E tá aqui a imagem, tá? Eu peguei a imagem no intervalo já Tá? Essa cor é bem ruim, né? Então vou botar Vamos imaginar aqui o domínio Fica subentendido que ele tá no plano cartesiano x, y, tá? E aqui a imagem A gente vai dizer agora A gente vai fazer o seguinte, olha O limite dessa função Aqui é uma bifunção Pega Tem duas variáveis O limite da função f de x, y Quando x, y Vai pra x, y, y, zero Vai ser L quando Quando dado um epson Existir um delta Maior que zero Tal que isso aqui acontece Aqui meu x, y, zero Eu tenho que ter um Achar uma circunferência De raio Delta Tal que todos os pontos Dessas circunferências Vão cair exatamente aqui no L menos epson L mais epson Então a brincadeira é assim Eu Você Você testa pra qualquer epson Então escolheu epson Traça esse intervalo Traçou esse intervalo Então você vai ter que conseguir Encontrar um delta Tal que Todos os pontos Dessa circunferência aqui De raio delta Centrada no x, y, zero Todos esses pontos aqui Eles tem que cair lá Se não cair É porque L não é o limite Então essa brincadeira pode ser Muito difícil e trabalhosa Mas essa é a ideia do limite Tá Então eu escrevi assim Se você olhar com carinho Isso aqui gente Representa a nossa Circunferência Centrada Em x, y, zero E raio Delta Tá Eu boto maior que zero aqui Só pra excluir o x, y, zero Tá Então se Se eu escolher um epson De modo que eu consiga encontrar um delta Que essa circunferência Cai aqui dentro Então é porque L de fato é o limite Tá E um teorema Que surge naturalmente Pela mesma razão Que a gente tinha lá Em uma variável É que o limite é único Ou seja Se o limite Do f de x, y Quando x e y Vão para o x, zero D, l, 1 E você Por outro conto Por outro motivo Também encontrar Que o limite é l, 2 Esse l, 1 Tem que ser igual ao l, 2 Tá Então nós temos A unicidade do limite Tá Então Observe que essa definição É bem carregada É bem difícil de você entender Mas na prática Nós não Nós vamos fazer Que nem fizemos Lá no limite Da função De uma variável Nós não vamos ficar Usando essa definição Tá Porque ela Realmente é muito trabalhosa Não dá pra ficar Checando Se um limite Existe usando essa definição Tá Então Nós vamos olhar aqui Pra outras propriedades Do limite Já já a gente vai tentar Atacar alguns limites Pra vocês verem Mais ou menos Como funciona Então outras propriedades Que existem Pra os limites São propriedades operatórias Que são idênticas Às propriedades De uma variável Então Dá pra você pensar Olha Eu tenho aquelas propriedades Lá de limite Que eu aprendi Em cálculo 1 Eu vou Elas vão valer Aqui também E observe Se você tem Duas funções E o limite No mesmo ponto X0 e Y0 E esses limites Existem Você já sabe Que eles existem Que é L1 e L2 Por exemplo Então a soma Ou subtração Do limite Das funções É a soma Ou subtração Dos limites Das funções Perdão Então vou repetir Que eu acho Que eu barulhei O limite Da soma Dessas funções É a soma Dos limites Dessas funções Ou Isso também vale Pra subtração O limite Da subtração Das funções É igual A subtração Dos limites Das funções Aquela Propriedade Da multiplicação Por uma constante Também vale aqui Eu sei Se você quiser Calcular o limite De K Vezes Fx Onde caiu Uma constante Você pode fazer Simplesmente K Vezes o limite Da função Vale também Para o produto Ou seja O limite Do produto De duas funções É o produto Dos limites Das funções Só lembrando Esses limites Eles tem que existir Previamente Tem que existir E por fim A da divisão Os limites Tem que existir E a gente tem Que impor agora Uma outra condição Que é o limite Do denominador C0 Porque a gente Realmente A gente não sabe Dividir por 0 Isso não está definido Não está bem definido Então a gente pede Que esse quociente Seja válido A gente possa fazer Então o denominador Não pode ser 0 Então essas propriedades Elas são Extremamente importantes E são herdadas Elas são herdadas Lá do limite De uma variável Carregam as mesmas Propriedades Eu vou mostrar Para vocês agora Alguns exemplos E como a gente ataca E por que a gente Ataca assim O que é que é interessante Eu já comecei Com um problema Esse que é uma pergunta Esse limite Aqui existe Interrogação Então eu vou Tentar convencer vocês Usando Uma Uma intuição Uma noção geométrica Vamos pensar Como é que a gente Olhava pelos limites Primeiro Eu vou até Vou até botar uma página Como é que a gente Pensava no limite De uma função De uma só variável Então imagina Que a gente tem Aqui a função Tá Tá aqui a função E a gente quer saber Que no ponto A Se a função Realmente ela tem um limite Tá Então o que é que a gente Fazia Na prática Sobretudo em funções Assim né Que claramente A gente tem um salto A gente olhava Para o limite Da função Que é a minha função F Tá Quando o x Ia pra Pela direita E olhava Quando o x Ia pra Pela esquerda E depois Comparava Por que? Porque se o limite existir Ele é único Tá Então se eu conseguir Calcular os dois limites E eles não forem iguais Eu já sei que a função Não tem limite Nesse ponto Então já é um critério Uma forma De eu descartar As funções Que não tem limite Tá Então Por que que é legal aqui? Por que que não é tão difícil Fazer isso? Porque se você olhar O domínio Gente É uma reta Então pra eu me aproximar De A Eu só tenho Duas Duas direções Dois caminhos Um que vem Pela direita E um que vem Pela esquerda Só são dois caminhos Então vou até botar Os dois As dois caminhos Aqui É De vermelho Tá? Ou pela direita Ou pela esquerda O que é que muda E muda muito É no caso De duas variáveis Porque nós temos O seguinte Eu vou tentar Até fazer um desenho 3D Dessa vez Pra inovar O domínio Tá aqui A função Tá aqui Voando Imagina que ela Tem um buraco Aqui E aqui Estaria O X0 Que eu quero calcular X0 Y0 Tá? E aí eu Traço uma vizinhança Próxima Eu vou Agora dar um zoom Aqui Traço um círculo Só Eu queria uma vizinhança Não precisa ser Uma vizinhança circular Tá, gente? A pergunta é Como é que eu posso Chegar perto Desse X0 Y0 Como agora Eu tô num domínio Que tem Uma dimensão maior Existem, gente Infinitas maneiras De você chegar Eu posso vir assim Eu posso vir por aqui Posso vir aqui Eu posso vir Simplesmente Bem retinho Por aqui Então existem Infinitas maneiras De eu me aproximar Do X0 Y0 Então O que é que eu vou Tentar fazer Eu vou Procurar por alguns Caminhos Diferentes E ver o que é que Acontece com a função Tá? Se eu encontrar Dois caminhos Que chegam em lugares Diferentes A minha função Não tem limite Por quê? Porque eu vou achar Dois limites Que são Diferentes Tá? E aí Como o limite É único Esse limite Da função Como um todo Não vai existir Aí alguém Já poderia me perguntar Professor E como é que Eu vou fazer Esses caminhos? Então eu vou tentar Só voltar aqui Só pra tentar Justificar pra vocês Olha Quando você escolhe Um caminho Aqui Eu vou andar Digamos que eu andei Por aqui A sua função Ela vai andar Lá em cima Também Tá? Por outro Por um caminho Que não necessariamente Tem o mesmo formato Do que tá aqui embaixo Mas ela também Anda pra algum lugar A pergunta é Todos os caminhos Andando No domínio Vão andar Vão apontar Pro mesmo lugar Lá na imagem Essa é a pergunta Se a resposta For positiva É claro O limite vai existir Porque todos os limites Que você pegar Por todos os caminhos Vai ser igual E aí alguém Já poderia me perguntar Professor É possível testar Todos os caminhos? Não, não é possível Testar todos os caminhos Então essa estratégia É só Só serve pra usar No caso que o limite Não existe Por quê? Porque eu vou caçar Dois caminhos Que os limites São diferentes Então vamos pensar Como é que nós vamos Atacar então E como é que nós vamos Escolher esses caminhos Então Caminhos Os caminhos mais clássicos Que a gente escolhe Vocês já vão entender Como é que a gente aplica São curvas Simples Por exemplo Olha Eu vou botar aqui Do lado de verde Alguns caminhos Esse caminho aqui T T por exemplo Se o T for pra zero Ele também vai pra zero Eu vou botar outro caminho aqui Vou botar T ao quadrado T Vou botar assim T M T Onde M é uma constante Pode ser Dois Três Quatro Tá M M é que é uma constante Tá Eu posso escolher caminhos Que andam só por um eixo Tá Esses caminhos Que eu tô escolhendo São caminhos Que vão pra origem Quando o T vai pra zero Tá Já que o ponto em questão É a origem Eu tenho que escolher Curvas Que vão pra origem Pra algum T E eu tô mandando o T Quando o T vai pra zero Tá Então o que é que nós vamos fazer Nós vamos escolher Alguns caminhos E ficar testando Como é o limite O primeiro que eu vou escolher Gente Vai ser um desses Que tem zero Porque eu sempre escolho Os mais fáceis Tá Sempre escolho os mais fáceis Então eu vou escolher Eu vou até botar Números aqui R1 R2 R3 R4 R5 Observe que esses caminhos Eu tô escolhendo Eu tô pegando aleatoriamente Mas de modo que Eles vão de fato Pra origem Quando o T vai pra algum lugar Em particular nesse caso Quando o T vai pra zero Então eu vou escolher O R4 Tá Porque eu adoro Pegar um que tem zero Por sempre De cara Então Vou botar assim Pelo Caminho R4 Temos Eu vou escolher O caminho R4 O que é que o caminho R4 faz? Olha Se o T for pra zero Eu vou exatamente Pro ponto em questão Que é a origem Então Basta eu mandar o T pra zero No lugar de X Eu tenho que botar quem? No R4 O X é zero E o Y é T Então fica zero Vezes T Dividido por Zero ao quadrado Mais T ao quadrado Em cima fica zero E embaixo fica T ao quadrado Gente Esse caminho É o caminho Identicamente nulo Vai ser sempre zero A função Isso aqui É zero sempre Eu não preciso nem mandar o T Pra lugar nenhum Tá? Então esse limite é zero Já achei um candidato a limite Olha Zero é um candidato a limite Daquele A esse limite aqui Ele é um candidato É um candidato A esse limite Tá? Quando a gente não parou de funcionar O tablet travou Só um momento, gente Esperar o tablet voltar Tá? Então Esse nós já temos um candidato Pra esse limite Agora nós vamos escolher Outro caminho Eu gosto desse aqui, gente Que é o 3 Porque ele me dá Assim Ele Às vezes Ele não zera Não zera Nenhuma das variáveis Então vamos escolher O caminho R3 Só pra ver o que acontece Pelo caminho De novo Eu quero o XY Pra origem O caminho R3 Se eu mandar O T pra zero Ele também vai pra origem Então basta eu fazer o limite Quando o T vai pra zero E aí eu vou substituir No lugar de X Eu boto o T No lugar de Y Eu boto MT Só pra não ficar assim Uma variável Vamos escolher um M Vamos botar assim Dois T Tá? Eu escolhi um M Fixo Então no lugar de Y Eu vou botar Dois T E embaixo fica quem? Fica T ao quadrado Mais dois T ao quadrado Então vamos operar Fica o limite Quando o T vai pra zero Em cima fica três T's Três não, né? Dois T's ao quadrado E embaixo ficam Três T's ao quadrado Ou seja Fica dois sobre Três Porque o T ao quadrado Eu consigo Simplificar Então eu já achei Outro candidato A limite Se eu andar Por o caminho três A minha função Vai chegar no dois terços Não vai chegar no zero Então eu encontrei Dois limites diferentes Isso quer dizer o quê? Que a função Ela não tem limite Então o limite Não existe Por quê? Porque eu achei Dois caminhos Que vão pra Lugares diferentes Então olha que interessante São caminhos Que levam a lugares Diferentes Tá? É É Outra pergunta Esse limite existe? E aí a gente vai pensar Olhar pra esse problema Agora de outra forma Sem tentar caminhos Eu botei um exemplo Que a gente não usa caminhos Por quê? Eu vou operar um pouquinho Com ele Só pra vocês verem E depois vocês Podem até perguntar Professor Por que o senhor Tomou essa estratégia? Aí vocês vão perceber Que vai aparecer Alguma coisa Que vocês já viram Alguma vez na vida E de fato Olha o que que aparece aqui Só botando um x Em evidência Em cima gente Nós temos Eu posso até escrever assim Um x Eu vou botar assim Raiz de x Menos raiz de y Dividido por raiz de x É ou não é? Tudo isso é a mesma coisa Eu só fiz Algumas operações Só fatorei o problema Primeiro eu botei um x Em evidência Depois eu percebi Aqui tem uma raiz Olha o que tem em cima São a diferença Dos quadrados Da diferença de baixo Então eu posso usar Aquele produto notável O produto da soma Pela diferença E aí eu acabo Por fim Simplificando A única coisa Que me faz mal Que é o denominador Ia zero Então eu posso olhar Para esse limite Assim ó De x Vezes a raiz Opa X que multiplica A raiz de x Mais a raiz de y Tá? Como não tem Não tem nenhuma Indeterminação aí Eu posso simplesmente Substituir os valores De x e de y Fica zero Vezes a raiz de zero Mais raiz de zero Isso aqui tudo dá zero Então esse limite aqui Ele existe e é zero Tá? Bode tudo O limite É zero Olha que legal Então usei uma estratégia Usada lá no talcom 1 Também Tá? Então só fiz adaptar Ela pra cá Esse problema aqui Como é que nós vamos Atacar? Nós vamos usar A mesma ideia Lá dos caminhos Então vou tentar usar Primeiro O caminho Um dos caminhos Que zera Tá? Tem uma parcela zero Zero Vou botar assim Zero t Primeiro Vou usar esse Tá? E depois eu vou usar Outro caminho aqui Que eu vou escolher Deixa eu ver É... No lugar de T ao quadrado T Escolhi esse Tá? Então vamos fazer Eu vou chamar esse aqui De R1 E esse aqui De R2 Por R1 Como o x é zero Então vai ficar assim Vai ficar limite Quando t Vai pra zero Tá? Porque se o t Realmente se o t For pra zero O x, y Vai pra origem Então onde tiver x Eu boto zero Onde tiver y Eu boto t Vai ficar Zero Sobre t A quarta Isso aqui é zero sempre Então já achei Um candidato Tá limite É zero Vou escolher agora O R2 De novo Basta eu fazer o limite Quando t Vai pra zero Ficou feio aqui E agora No lugar de x Eu vou botar t ao quadrado Fica t ao quadrado No lugar de y Eu vou botar t T ao quadrado De novo No lugar de x Eu botei t ao quadrado No lugar de y Eu botei t Só que era y ao quadrado Ficou t ao quadrado Aí aqui nós temos T à quarta Mais t à quarta Então ficou t à quarta Em cima E dois t à quarta Em baixo Eu posso simplesmente simplificar Os t à quarta E dê um meio Eu achei gente Dois limites Dois candidatos a limites Então esse limite aí Não existe Por quê? Porque o limite é único Toda vez que eu encontrar Dois candidatos Não É porque eu já sei Que eu errei Que não tem limite Então observe Que a escolha Desses caminhos Gente É No começo É tentativa e erro Você bota a lista Vários caminhos E fica tentando Depois Com a sua Com a sua experiência Você vai perceber Que Por a cara da função Qual é o limite Que você escolhe Para dar certo Então eu sei Eu sempre tento Usar um desses aqui E uma coisa desse tipo T ao quadrado T Ou tt ao quadrado Ou tmt Eu sempre tento Esses limites Porque eles são ótimos Para esses caminhos Perdão Para testar Então A gente diz Que uma função É contínua Gente Se Existir o limite E o limite Coincidir com f de xy Então aquela definição Que eu escrevi Lá no começo Que eu escrevi errado Em vez de f de xy Era l Ela é basicamente A definição formal De continuidade Tá Eu tenho É bem parecido Então Se dado é y Y maior que zero Existe um delta Tal que Aquela diferença Y menos y zero Ao quadrado Tudo isso dentro Da raiz Menor que delta Implicar F de xy Menos f de x zero Y zero Menor que y Então É bem parecido Muda um pouco Porque não tem O que eu vou botar De vermelho Aqui Esse maior que zero Agora realmente O ponto Vai assumir O x zero Y zero E o resto É tudo igual E aqui no lugar Do L É o f de x zero Y zero Tá Então é a mesma Coisa que a gente Viu lá Em funções de uma variável Só muda Mesmo A dimensão Do domínio Então A noção aqui De distância Ela muda um pouquinho Por isso que tem Essa raiz aqui Tem essa Essa coisa Que parece uma circunferência Mas enfim A noção de continuidade É a mesma Na prática O que é que a gente tenta A gente A gente checa A gente simplesmente Checa duas coisas A primeira Se existe limite Quando o x vai O x y vai Para o ponto em questão Que é o x zero Y zero A gente testa Se existe esse limite E depois Se o limite É igual Ao f de x zero Y zero São as duas coisas Que a gente checa Se as duas coisas Acontecer Então realmente A função é Contínua Tá Então Essa parte De limite De continuidade Ela é bem difícil Mesmo E se vocês olharem Nos livros Tem poucos exercícios Até comparando Com as demais sessões Tá Mas é bem interessante A gente não poderia Deixar de falar E agora Nós vamos começar A parte mais interessante Do curso de cálculo Que também é a mais Que eu considero A mais prática Mais fácil Que é a parte De derivadas parciais Então nós vamos Nós vamos definir A derivada parcial De uma função F de x y Em relação a x Ou com respeito A x No ponto X zero Y zero E a gente vai Denotar Sempre com a f Com índice x Se você olhar É a f Com índice x Pra função Que eu vou definir Pra esse limite Então observe gente Que nós vamos usar A notação Da f Com x Embaixo Tá Pra derivada Com respeito a x E a gente vai chamar Agora Derivada parcial De x Tá Por que parcial? Porque a função Agora ela tem Duas variáveis E eu vou derivar Com respeito a x E com respeito a y Separadamente Tá Então a derivada parcial Em x Eu vou denotar Com f de x E ela vai ser Esse limite O que é que esse limite Tá fazendo aí Na prática? Ele tá variando Variando só o x Tá E fazendo um limite Idêntico ao limite Que a gente fazia lá Em um variável Deixando a variável y Zero A variável y Perdão Parada Ou seja É como se eu estivesse Olhando pra uma função De uma variável x Tá E deixando a outra Parada Se a outra tá parada A função só tem Uma variável A x Então olha que interessante A gente Encontra várias notações Pra essa derivada parcial F de x F com índice x Que é a que a gente Mais vai usar Outra que a gente Vai usar muito Também É essa aqui Com esse d Diferente Que a gente chama De drom Drom f Drom x Pra dizer que É a derivada Com respeito a x E aqui Eu tá dizendo Que tá aplicada No ponto x0 Tá X0 y0 Essa aqui Que eu uso Muito pouco Nunca vou usar Pra provavelmente D1 D1 F de x Y Eu tô derivando Com respeito A primeira variável A função f de x Ou dx Que eu tô derivando Com respeito A variável x A função f De x Y Tá E aí alguém já Poderia perguntar Professor Como é que nós Vamos fazer Essa derivada Esses limites Podem ser muito difíceis Calma Que vocês vão já Ver como é que acontece Tá Então eu trouxe Uma ideia geométrica Do que é que Essa derivada Parcial representa Olha Nós estamos Estamos variando Nós estamos Considerando Y0 Sempre constante E estamos Variando x Tá vendo que A variável x Tá aqui Apontando nessa direção E estamos Encontrando De certa forma Uma tangente A curva Lá em cima E marcando Esse ângulo Alpha Aqui embaixo Essa derivada Parcial Aplicada no ponto Ela representa Mais ou menos O coeficiente Angulado A tangente Desse ângulo Alpha Aqui Tá Olha que interessante Como eu parei O x Como eu parei O y Zero Perdão Como eu parei Ele O que eu estou fazendo É olhando Para essa reta Tudo isso Vale para outra Variável y O que vai mudar É que agora Eu vou variar O y E deixar o x Parado As notações São bem parecidas Eu troco o x Por y E aqui Eu troco o 1 Por 2 Porque a segunda variável É a variável y Então tem essa diferença Então novamente A ideia geométrica É parecida Só muda Que agora O x Fica parado Tá E eu vario o y E encontrando O y Fica parado Perdão E agora Eu vario É o x Eu acho que eu repeti A mesma figura Né Não Repeti Não Tá Eu acho que eu troquei Foi as figuras Agora eu fixo O x Zero Realmente Não Tá certo Eu fixei o x Zero E variei Só o y Tá Então eu encontro Novamente Uma derivada Parcial Com respeito A outra variável Tá Então Aí eu tô Aí eu tô variando É o x Eu troquei Realmente Eu troquei as figuras Tá gente Mas A ideia é essa Você fixa uma variável E variei a outra Então Usando a definição Como é que a gente faria Por exemplo Uma derivada dessa É A gente tinha que olhar Por exemplo Ele quer o f de x Eu tenho que olhar Pro limite Tá Quando h vai pra zero Do f de X zero Mais h F de Menos o f de X zero Y zero Tudo isso aqui Dividido por h Nós temos que olhar Pra esse limite Professor Vai ser difícil Muito difícil Olha Eu vou só começar A riscar aqui A gente nem vai calcular Porque vocês vão ver Que o negócio Fica muito Extenso Então fica X mais h Ao cubo Mais Y zero Calculei O f de X zero Mais h Y zero Menos X zero Ao cubo Menos Y zero Tá Tudo isso Dividido por h Então Esse pedaço aqui Observe que o y Vai pouco influenciar Aqui Ele vai embora Já Então a gente fica Com esse limite O limite De X zero Mais h Ao cubo Menos X zero Ao cubo Tudo isso Dividido por h Quando h Vai pra Zero Isso aí Gente Se você Prestar bem Atenção Você pode Considerar Imaginar Essa função H de x Por exemplo Como sendo X ao cubo Isso aí Esse limite É a derivada É a derivada Dessa h No ponto x zero É a mesma coisa Olha que interessante Tá Então é Realmente O que é que nós estamos fazendo Na prática Nós estamos imaginando Que o y É uma constante E estamos derivando Só em x Tá Vamos fazer exemplos Pra vocês verem Como é que fica Então na prática Como é que nós vamos fazer Quando a gente quer derivar Em x Nós vamos considerar A variável y Uma constante Ela vai deixar de ser variável E vai ser uma constante Só na hora da derivação E o contrário Também vale Quando a gente quer Derivar em y Nós vamos considerar A variável x Agora uma constante Vamos pra prática A prática aqui é interessante Então nós vamos derivar isso Eu quero derivar A f Pra x Como é que eu faço Eu vou considerar A y constante Então Vou derivar pra x Derivada de x ao cubo 3x ao quadrado Mais 5 e y ao quadrado Pra mim agora Vão ser constantes Então já vou Tirar fora 5 e y ao quadrado Eu vou segurar E não vou derivar ela Por quê? Porque é uma constante Vou derivar só o x Derivada de x dá 1 Então vou repetir O 5y ao quadrado Vezes o 1 Que seria A derivada de x Então como 1 É 1 Eu não vou botar Menos Y a 6 Y elevado a 6 É uma constante A derivada de uma constante É 0 Por que que é uma constante? Porque eu tô derivando em x Eu tenho que considerar o y Como sendo uma constante Então fica só isso Se eu quisesse derivar pra y Agora eu vou fazer o contrário Os x agora é que são constantes Então a primeira parcela já é 0 Porque o x já é constante pra mim 5x é constante pra mim Então eu vou segurar Vou derivar só o y ao quadrado A derivada de y ao quadrado É 2y Já tinha 5x Fica 10x Vou repetir o y Menos 6y elevado a 5 Então essa é a derivada em y Vamos fazer essa Essa aqui gente Tem um produto Então vamos fazer o fx Vou mudar a notação Vou usar fx Aqui nós temos um produto Duas coisas se multiplicando E as duas dependem de x Como as duas dependem de x Eu tenho que usar a regra do produto Eu vou chamar esse aqui de u E esse aqui de v Vou fazer assim Vou fazer ux Vezes v Mais u vezes vx Olha que interessante A derivada do primeiro Vezes o segundo Mais a derivada do segundo Vezes o primeiro Então quem seria o fx? Vou derivar a u Só pra x primeiro Dá 1 Vou repetir a v Elevado a x Mais Vou repetir a u E agora eu vou derivar a v E elevado a x Então é isso aí E elevado a x Mais x Mais y ao quadrado Vezes e elevado a x Se eu quisesse derivar pra y Como é que eu faria? Eu faço a mesma coisa O y V Mais U Ou então Simplesmente Eu percebo Que O v Ele é uma constante Pra mim Como ele é uma constante Pra mim Eu só preciso derivar o u E multiplicar por o v Tá? Então quem seria o fy? Eu vou repetir a constante Que é elevado a x E agora eu vou derivar só o u Pra y Dá 2y Ou seja O f de xy Opa O f A derivada de f Com respeito a y Fica 2y E elevado a x E olha que interessante Essa aqui Nós temos que usar Por exemplo A regra do Quociente Eu vou chamar isso aqui de u E esse aqui de cima de v Então como é que eu faço o fx? Ora É u ao quadrado O xv Menos Ao contrário, né? Derivo o de cima Com respeito a x Menos O xv Então, gente Observe que as coisas São parecidas Com o que a gente já fazia E elevado a xy Ao quadrado Que dá 2 Tá? Elevar ao quadrado Fica potência de potência Eu vou até botar assim E aí eu saio derivando Como é que eu derivo O v para x? Fica 2x Repito O e elevado a xy Menos Eu vou repetir o v Que é x ao quadrado Mais y E eu vou derivar o e elevado a xy Com respeito a x Então como é como respeito a x Esse y É como se fosse uma constante Então eu vou repetir o e elevado a xy E agora eu tenho que derivar Esse x vezes y Por quê? Porque é uma composta Derivada de x vezes y Com respeito a x E dá y Então é essa aqui A minha derivada Se eu fizer o f de y O que é que muda? Basicamente nada É u ao quadrado vy São processos bem parecidos Então nós temos uma ótima ideia De como é que faz as derivadas parciais Não é tão difícil É a mesma coisa do cálculo 1 Quando eu derivo para x Eu considero o y constante Eu botei mais um exemplo Vamos fazer para x Para x o y é constante Então esse y ao quadrado Eu já deixo ele aqui paradinho Agora eu vou derivar o cosseno De x ao quadrado Mais y ao quadrado A derivada do cosseno é u É menos o seno Então vai ficar assim Menos o seno De x ao quadrado Mais y ao quadrado Só gente Que essa função é composta Então eu tenho que derivar dentro Agora eu vou derivar dentro O que é derivar dentro? É derivar esse termo aqui que está dentro Eu estou derivando com respeito a quem? Com respeito a x Então a derivada do cá dentro Com respeito a x Fica só 2x Se eu fosse fazer para y Se eu fosse fazer para y Agora nós temos um produto Por quê? Porque y não é mais uma constante Então eu tenho que pensar assim Olha Eu vou chamar O y ao quadrado De u E o cosseno de x ao quadrado Mais y ao quadrado De v Aí eu ia ter que fazer a regra do produto O y v Mais U v y Então quem é o f de y? O y Deriva a u para y Dá 2y E eu repito o v Cosseno de x ao quadrado Mais y ao quadrado Mas eu vou repetir a u Que é y ao quadrado E vou derivar o v para y Derivar o v para y Derivado do cosseno É menos o seno De x ao quadrado Mais y ao quadrado Só que como é composto Eu tenho que derivar aqui dentro também Derivando aí dentro Para y dá 2y Então fica tudo isso Que eu não vou Eu não vou operar Porque a nossa aula vai ficar muito grande Tá? Mas observe que As regras são bem parecidas Tá? Alguém poderia pensar Professor Lá no Calcum A gente tinha derivadas sucessivas Ou derivadas de ordem superior E aqui também a gente tem Tá? Vai ser trabalhoso? Vai Porque Se você pensar Olha Eu já tinha o fx Eu posso derivar de novo? Posso Fxx Ou fxx Ou drom f Ou drom dx Dá drom f Drom x Tá? Como é que a gente representa? É bem parecido Se vocês olharem Eu só troquei o d por drom Professor E eu podia derivar A derivada de x para y? Pode E aí a gente chama de derivada mística Tá? O fx y por exemplo Vai fazer isso E observe que Eu já tinha Eu já tinha fx Eu vou derivar para fy Então fica fx y Na anotação de drom Fica ao contrário Eu vou derivar A derivada Então fica O y dx Tá? E eu posso pensar Do outro modo Eu vou derivar A derivada de y para x Tudo bem Eu posso fazer a derivada de y duas vezes? Posso também Tá? Eu poderia fazer mais vezes? Pode A ideia é a mesma Você só vai aumentando as derivadas Tá? É Eu botei um exemplo aqui Para a gente encontrar as segundas derivadas Eu vou fazer só as de y Tá? Só para ser mais rápido Porque a aula está ficando um pouco extensa Então Se você quiser Primeiro Eu vou encontrar o fy O fy Como o x é constante Para mim Eu vou deixar ele aqui quieto Derivar e elevado a xy Dá o próprio e elevado a xy Só que o expoente É composto, né? Então eu tenho que derivar em cima também Para y Dá x Então Fica x ao quadrado Vezes e elevado a xy Como é que eu faria o fy Faria de novo Como o x é constante Para mim Eu vou repetir o x ao quadrado Deixar ele aqui quietinho Vou derivar só o e elevado a xy Dá ele mesmo Só que é composto Eu tenho que derivar em cima A derivada do que está dentro Para y Dá x de novo Então fica x ao cubo Vezes e elevado a xy Tá? Eu poderia derivar o tanto de vez que eu fizesse Poderia fazer para x? Pode Para x só vai dar mais trabalho Porque é um produto Tem que usar a regra do produto Tá? Então a derivada tem um leque de coisas De informações E são bem parecidas Com o que a gente já viu Tá? Aí alguém poderia me perguntar Professor Fazer o f de xy É a mesma coisa De fazer o f de yx E a resposta é Olha Se você conseguir calcular as duas E as duas forem contínuas Então essa ordem aqui Ela não importa Essa f de xy É igual a f de yx Mas eu vou formalizar Isso na aula que vem Tá, gente? Então Vocês poderiam também perguntar Professor Dá para calcular a derivada Dá para você pensar agora Em funções de r3 E eu até botei ao contrário aqui Perdão, gente É assim? De r3 em r A gente está fazendo de r2 em r Dá para fazer de r3 em r? Dá também Do mesmo jeito O que muda É que agora vão ser Três variáveis Quando você vai fazer a derivada Para x Você mexe só em x Quando você vai fazer a derivada Para x Você mexe só em y E para z Do mesmo jeito Então as notações São as mesmas Só muda que agora Você vai ter mais uma variável Para trabalhar Tá? Então a gente se despede hoje Por aqui E novamente A gente fica aí No aguardo Para fazer algum meeting Para tentar acionar As dúvidas E até já Gente Então a gente se despede hoje